Olá, obrigado você que está novamente com a gente pela internet acompanhando o seu jornal em vídeo, o jornal mais descontraído, com bom humor, com informação, com comentários, trazendo para você conteúdo e entretenimento ao mesmo tempo pelo Cubo Notícias. Pode ser pelo nosso Facebook, pelo nosso canal do YouTube, o Cubo Notícias, ou também pelo nosso site, o Cubo Notícias. Eu agradeço você e te mando um carinhoso abraço por estar com a gente nesta quarta-feira, hoje, dia 15 de maio de 2019. Um grande abraço para você e nós vamos começando o nosso Jornal OCN. Hoje tem muita coisa para destacarmos aqui, mas tem notícia nacional porque aqui a nossa região também deverá ter manifestações na cidade de Botucatu. Estudantes e professores da Unesp de Botucatu também estarão agregados ou farão parte da greve, a primeira greve nacional que acontece hoje contra o corte de recursos na educação. Os cortes anunciados para a área de educação, até, não é educação só nas universidades não. Também no ensino fundamental, no ensino médio, tudo que depende de educação terá redução de gastos. Um governo inteligente considera que o dinheiro aplicado na educação é investimento. Os governos burros acham que o dinheiro aplicado na educação são gastos desnecessários. Os desafios são os inúmeros e complexos neste grandioso Brasil. Então, os cortes anunciados para a área de educação são tema do primeiro grande protesto contra o governo Jair Bolsonaro do PSL, que acontece hoje nas principais cidades de 26 estados e também no Distrito Federal. Professores, estudantes e trabalhadores da educação devem ir às ruas na manhã de hoje em defesa das universidades federais, da pesquisa científica e do investimento na educação básica. A manifestação, essas manifestações, aliás, são várias, como eu disse, na cidade de Botucatu, na Unesp também já está prevista, nessas manifestações acontecem porque o Ministério da Educação anunciou o congelamento orçamentário que atinge recursos desde a educação infantil até a pós-graduação, com suspensão de bolsas de pesquisa oferecidas pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Nas universidades federais, por exemplo, o bloqueio anunciado foi de 30% dos recursos destinados a gastos discricionários, como água, luz e serviços de manutenção. Também hoje o Ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convocado para prestar, também ontem na realidade, foi feita ontem a convocação do Ministro da Educação, Abraham Weintraub, para prestar esclarecimento sobre o corte na educação lá na Câmara. Anteriormente ele havia apenas sido convidado para falar em comissão, agora após a aprovação no plenário ele é obrigado a comparecer. Centrais sindicais já haviam convocado para a mesma data um protesto contra a reforma da Previdência. Para Antônio Gonçalves, presidente da Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o anúncio dos cortes fez com que o movimento pela educação ganhasse mais corpo. O objetivo é barrar a política educacional do governo, reverter os cortes e ampliar o investimento na educação pública e gratuita, diz ele. Nós estamos hierarquizando pautas. A gente vai para a rua em defesa da educação pública e contra a reforma da Previdência. Na avaliação de Gonçalves, o governo busca passar uma imagem de que os cortes são mera consequência do momento econômico do país, o que ele diz não acreditar ser verdade. Por envolver diversos segmentos da educação, a paralisação é encarada como uma greve, mas não deve se estender para os outros dias. Ela também serve como um balão para ensaio para uma greve nacional dos trabalhadores que foi convocada por centrais sindicais para o dia 14 de junho. Entidades como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, a ALPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos e a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, convocaram estudantes de todo o país a participar da mobilização. Unidades sindicais que representam professores de escolas particulares também apoiam o movimento. Em São Paulo, colégios tradicionais como Oswaldo de Andrade, Santa Cruz, São Domingos, Equipe e Veracruz vão aderir à paralisação segundo o Simpro SP, o Sindicato dos Professores de São Paulo. Também na capital paulista, universidades particulares como o PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a Universidade Presbiteriana Mackenzie vão aderir. Reitores das universidades estaduais, a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Universidade Estadual Campinas e também a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, divulgaram ontem carta criticando o corte dos recursos destinados às federais. O documento ainda convoca a comunidade acadêmica a debater problemas da educação e ciência nesta quarta-feira. Em Campinas, professores, funcionários e alunos da Unicamp farão panfletagem e uma passeata que foi feita hoje de manhã na região central da cidade. O ato foi marcado para este período porque os professores e estudantes de Campinas também vão participar da manifestação em São Paulo no período da tarde. O ato está marcado para as 14h no vão livre do MASP, lá na Avenida Paulista. Bom, e até ontem, até ontem à noite, tinha gente dizendo que o presidente Jair Bolsonaro teria determinado ao ministro da Educação que ele interrompesse para que ele cessasse esse corte, para que ele voltasse atrás neste corte da educação. E hoje o que está acontecendo é o seguinte, de ontem para hoje o que está acontecendo é o seguinte, tem gente que diz que o Jair Bolsonaro não determinou nada da desistência do corte, que o corte da verba das universidades e do ensino em geral ainda é mantido. E teve gente que disse que viu o próprio presidente, o próprio presidente teria ligado para o ministro, teve deputados da base aliada do Jair Bolsonaro que estavam com ele e que disseram ter assistido o presidente Bolsonaro ligar para o ministro e impor que ele suspendesse o corte do repasse ou dos repasses à educação. Vamos assistir uma matéria aí de divergência entre o governo. É o exemplo claro de que o próprio governo não está se entendendo. O governo não se entende com o governo. Imagine só se o governo vai conseguir se entender com a população. Vamos assistir essa matéria. Fomos acompanhados também pelo líder do PSL, o delegado Valdir, e me surpreendo agora com a notícia, tweetada aqui pela líder do governo do Congresso, dizendo, atenção, o ministro da Educação com quem estou agora garante que o contingenciamento nas universidades permanece. Informação confirmada pela Casa Civil e pelo ministro Paulo Guedes. Governo Jair Bolsonaro sabe o que faz. O resto é boato barato. Se há boato barato, quem que ouve o boato foi o governo. Eu não vou admitir, sendo aliado do governo, ser chamado lá no Palácio do Planalto, para tratar de uma questão séria como essa, presenciar o presidente da República, pegar um celular, ligar para o ministro, na presença de vários líderes partidários. Isso vai lá o líder do PROS, o líder do PV, o líder do Podemos, o líder do governo, o líder do PSL e, com todas as letras, o presidente disse, a partir de agora o corte está suspenso. Se o governo não sustenta o que o presidente falou na frente de cerca de 12 parlamentares, não sou eu que vou estar por mentiroso, deputado Março, aqui na presença dos companheiros parlamentares e perante a nação, não. Se o governo não teve o peito para sustentar a determinação do presidente, que foi feita na presença de 12 parlamentares, não sou eu que vou estar como mentiroso perante a imprensa e perante a nação brasileira. Lá eu disse para o presidente Bolsonaro que votei nele, no primeiro, no segundo turno e queria ajudar o governo a acertar. Mas, desse jeito, o governo está demonstrando mais uma vez que está batendo cabeça. Como é que o líder do governo na Câmara, o líder do partido do presidente estava presente e veio a líder do Congresso e disse que é boato. De quem é o boato? Quem foi que criou o boato? Quem criou o boato foi o governo, que voltou atrás e depois voltou atrás de novo. Recuou duas vezes. Então, o presidente queria registrar com todo o respeito que tem. O presidente que eu votei, com todo o respeito aos demais membros do governo, que eu não admito ser chamado de mentiroso. Espero que os demais parlamentares que estavam na reunião amanhã possam indagar o ministro da educação se ele receber uma ligação telefônica do presidente. É, pessoal, e vai ter muita gente falando que manifestação em pró da educação é coisa de comunista. A pessoa que não defende a educação, por mais que ela seja favorável a armas, por mais que ela seja favorável ao combate da violência de maneira mais brusca, eu também sou. Eu acho que, sabe, a violência tem que ser tratada com um pouco mais de rigor. As leis também têm que mudar para serem mais punitivas, para bandidos, enfim, e também para os bandidos de colarinho branco. Para todos os tipos de bandidos. Para assassinos, estelionatários, estupradores e também para os bandidos de colarinho branco. Todas as leis têm que ser modificadas, né, diminuição de recursos para esse pessoal sair cedo da cadeia, tem que diminuir, mas para todo mundo. Tratar bandido como bandido. Mas bandido é assim, não é só aquele de classe baixa, tem os bandidos de classe alta também, né, então a lei tem que mudar aí também. Isso é favorável a isso, mas também isso é favorável à educação. Agora, o cara que só quer saber de arminha na mão e critica a educação, ou quem está brigando pela educação, olha, me desculpe, se você não é favorável à educação, bom, é melhor, né, nem falar. Mas se você não é favorável à educação, você é favorável ao quê? Bom, pessoal, agora saindo de educação, mas também falando do governo federal, né, o governo autorizou novo aumento nos combustíveis, a gasolina já passa de 5 reais em dois estados. Quero ver o pessoal bater panela agora, né? Será que alguém vai bater panela? Com o reajuste que passa a valer a partir de hoje, a gasolina ultrapassa os 5 reais o litro nos estados do Acre e Minas Gerais. Mesmo com a ameaça de greve dos caminhoneiros para desestabilizar o país, é o que diz o governo, o governo federal elevou o preço do diesel também. Um novo aumento dos preços dos combustíveis vai elevar o preço da gasolina acima dos 5 reais nos estados do Acre e Minas Gerais a partir de hoje. Em tabela publicada no Diário Oficial da União, o Conselho Nacional de Política Fazendária, a CONFAS, determina os novos preços oficiais dos combustíveis ao consumidor final. Com a alta no Acre, o preço médio da gasolina vai de 4,87 para 5 reais e dois centavos. Em Minas, o reajuste elevou o valor do combustível de 4,95 para 5,04. Com o aumento em São Paulo, o preço médio da gasolina será de 4,24 reais. Aqui em Porangaba, só para lembrar, está 4,52. 4,54 subiu de novo, na realidade. 4,54. E no Rio de Janeiro, 4,96. O diesel, mesmo sob a ameaça de greve dos caminhoneiros, o governo Jair Bolsonaro também autorizou nova alta do diesel, que chegará a 4,48 o litro lá no Acre. No Amapau, o valor também ficará acima dos 4 reais, vai custar em média 4,12 reais. Na semana passada, em audiência no Congresso, o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a Abicam, José da Fonseca Lopes, confirmou que a categoria entrará em greve, caso Jair Bolsonaro não interfira na Petrobras e reveja a política de reajuste do diesel. É, pessoal, educação tendo corte, combustível subindo, inflação subindo, por mais que falem que a taxa da inflação não sobe, que está estabilizada uma ova, não está estabilizada nada, o preço das coisas nos mercados sobe a cada dia que passa, combustível subindo. E ainda tem deputado, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, disse que para se levar o Brasil a sério, o Brasil precisaria ter uma bomba atômica. Bala na cara dele. Apenas uma bomba atômica faria o Brasil ser levado mais a sério, disse Eduardo Bolsonaro ontem. Eduardo Bolsonaro, para o Brasil ser levado a sério, bastaria nós não termos políticos ou representantes no nosso poder público se portando feitos idiotas. Como, por exemplo, gente que acha que 3,5 de 100 é 30%. É por isso que o nosso Brasil não é levado a sério. Não é por falta de bomba atômica, não. Vamos agora com as notícias aqui de Porangaba. Vamos destacar as informações aqui de Porangaba. Nós recebemos, vou colocar uma imagem aqui, mas essa imagem é uma imagem ilustrativa. É só para ilustrar a situação toda ali. Nós estamos recebendo aqui algumas mensagens e também pedidos para que nós possamos trazer aqui uma reivindicação dos moradores lá do bairro dos Polis. Pessoal, lá do bairro dos Polis pede para que a Sabesp estude o mais rápido possível a possibilidade de levar até o bairro água encanada. Um dos moradores lá do bairro dos Polis que nos procurou disse que um caminhão pipa como esse aqui, que é uma imagem ilustrativa, vai levar água até os moradores. No caso dele, ele raciona durante a semana, esse caminhão vai semanalmente até o bairro e ele, no caso desse morador, raciona mil litros d'água por semana. Em muitos casos, precisa até levar roupas para lavar na casa da sogra dele, né? Porque se ele for lavar roupa com a água que é disponibilizada, né? Fica com falta de água para tomar banho e para as necessidades mais básicas. Então, fica esse pedido que é feito pelos moradores, aliás, são vários moradores. Nós já escrevemos também uma matéria há pouco tempo lá no nosso site, está no nosso site, sobre o loteamento das garças. Fica ali também no bairro dos Polis, né? O pessoal está pedindo ligação de água encanada lá, o pessoal da Sabesp. E se puder, o vice-prefeito Edvaldo Pérez, se puder nos passar aí alguma informação, nós sabemos que parece que há um estudo já de ligação de água para o bairro dos Polis. Bem como para o bairro do Matão e para o Estância Irene. O Estância Irene, inclusive, tem que ligar a água até o final do ano, porque tem uma determinação do Ministério Público exigindo que o loteamento cumpra com... Falam que o Ministério Público não determina, né? Só na cabeça de alguns que o Ministério Público não determina. Tanto que determina que o loteamento Estância Irene precisa ligar a água até o final de... Até o ano de 2020, até o final deste ano, precisa ter ligação de água encanada por determinação do Ministério Público, né? Então vamos aguardar aí alguma resposta sobre o bairro dos Polis. Os moradores de lá estão solicitando essa prestação de serviços por parte da Sabesp. Pessoal, agora eu vou falar de IPTU. O IPTU começou a ser entregue em cima da hora, sexta-feira. Algumas pessoas ainda não receberam, né? E tem gente que está procurando a Prefeitura para pagar diretamente lá no... Na recepção ali de tributação da Prefeitura. Alguns fizeram o cadastro do CPF, né? A Prefeitura disse que os documentos não eram suficientes. Precisa apresentar novos documentos. Isso daí não deu para pagar no banco. Alguns realmente não fizeram o cadastro do CPF e também precisam pagar diretamente lá na Prefeitura. Mas é o seguinte, pessoal. Nós vamos falar de uma ilegalidade. Eu disse que tinha coisa aí no IPTU há duas semanas atrás. Eu falei, tem coisa no IPTU aí que vai estourar. Tem essa e mais uma coisinha que a gente ainda está estudando para ver se foi ou não foi legal a coisa. Mas uma coisa já está certa. É ilegal. A aplicação de taxa de limpeza, de limpeza pública. É ilegal. E está lá no IPTU. Pode pegar o seu carnê aí e você vai ver. Taxa de limpeza. Essa taxa de limpeza é ilegal. Vários municípios brasileiros se estão transferindo por meio de taxas ao contribuinte. A responsabilidade por remunerar serviços gerais de coleta de esgoto, limpeza pública, manutenção de vias, iluminação pública. Isso é ilegal. Nós vamos até mostrando o vídeo aqui com alguns documentos que dizem que isso é ilegal. No caso, nós tratamos aqui uma matéria que nós publicamos em 2017. Nós tratamos o caso do município de Leopoldina. Já teve decisão judicial e tudo, justamente porque o carnê do IPTU, lá de Leopoldina, trazia uma taxa de limpeza pública. O proprietário do imóvel, na época, se viu lesionado com essas exigências, tendo direito líquido e certo de não ser tributado nessa modalidade, uma vez que, segundo a legislação em vigor, a taxa deve ser cobrada na proporção do uso do serviço. Taxas são os tributos destinados à remuneração de serviços públicos específicos prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, cobrados exclusivamente das pessoas que se utilizem ou beneficiem efetivamente ou potencialmente do serviço que constitua o fundamento da sua instituição. Essa é a única definição que se pode extrair da letra clara do artigo 145 da Constituição Federal. Artigo 145. A União, os Estados e o Distrito Federal, além dos Municípios, poderão instituir os seguintes tributos. Taxa em razão do exercício do poder de política ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Divisíveis, prestados ao contribuinte individualmente ou postos à sua disposição. O grande mestre tributarista Leomar Baleeiro, em sua obra Direito Tributário Brasileiro, leciona que a taxa é a contraprestação do serviço público ou de benefício feito para disposição ou custeado pelo Estado em favor de quem paga, de quem a paga ou por este provocado. Também o artigo 77 do Código de Tributação Nacional diz o seguinte, as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado pelo contribuinte. Parágrafo único, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam a impostos, nem ser calculada em função de capital das empresas. Tem mais aqui também artigo 79 do mesmo diploma legal do Código de Tributação. Os serviços que se referem ao artigo 77 consideram-se utilizados, 1. Utilizados pelo contribuinte, A. Efetivamente quando por ele usufruído ou qualquer título. B. Potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. 2. Divisível quando sucessível ou sucessíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Assim como taxa de iluminação pública também é ilegal porque não é divisível para cada um. Bom pessoal, só replicando aqui, você está vendo aqui a documentação que nós estamos mostrando, tem até a definição dizendo aqui de Porangaba o que é taxa de coleta de lixo. É o seguinte, taxa de coleta de lixo é uma coisa, porque a coleta de lixo acontece individualmente na sua casa. Aí você pode até cobrar a taxa da coleta de lixo e tem que mensurar lá no imposto, taxa de coleta de lixo, tantas vezes semanais. Então isso pode, porque acontece na frente da sua casa. Ele vai ali e faz a coleta na frente da sua casa em um determinado período ou em uma determinada quantia de vezes durante a semana ou mês. Isso tem que estar especificado também na cobrança. Agora, a taxa de limpeza pública, em primeiro lugar, limpeza pública que em Porangaba não tem. E eu vou mostrar daqui a pouco o porquê, um dos motivos por que não tem. E o que tem é muito pouco. A própria coleta de lixo individual também é precária. Na sexta-feira que vem, agora nós vamos mostrar aqui casos de moradores reclamando da falta de coleta de lixo em frente às suas casas. Lixo que muitas vezes fica mais de uma semana guardando a coleta. Então como é que você vai cobrar individualmente um serviço que é feito para o público? Se o serviço é feito para todo mundo, como é que ele vai cobrar especificamente de você um valor? Isso é inconstitucional. A taxa é abusiva. Portanto, se você quer procurar o Ministério Público, a ação deve ser apresentada individualmente pelo contribuinte que se sentir lesado. Se você quer procurar o Ministério Público, procure. E saiba o seguinte, tem direito à restituição em dobro. A emenda 17 do CDC dá como indenização devida à restituição em dobro. O artigo 40 é o Código do Consumidor. O Código do Consumidor é a emenda 17. Artigo 940 do Código do Consumidor. A ausência de comprovação de pagamento de quantia cobrada indevidamente. Consoante do artigo 17 do CDC, mesmo não tendo celebrado qualquer contrato com a instituição financeira, é aplicável a legislação consumerista à espécie. A ausência de celebração do negócio jurídico revela que a negativação do nome do autor foi indevida e em seja a responsabilidade civil, que é objetiva consoante ao Código de Defesa do Consumidor, e por agido com negligência, sem tomar as devidas cautelas, a simples negativação indevida em seja dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, porque, nesse caso, é presumida a ofensa, honra e ao bom nome do cidadão. A indenização deve ser adequada a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para que, além de surtir efeito pedagógico, não implique enriquecimento sem causa do demandante. Não é cabível a condenação em dobro, se não houver pagamento da quantia indevida. Ou seja, nesse caso aqui, nesse último parágrafo, a indenização deve ser adequada a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para que, além de surtir efeito pedagógico, não implique enriquecimento sem causa do demandante. Quer dizer o seguinte, estão arrecadando através de um imposto inconstitucional, cobrando inconstitucionalmente. Isso, então, se encaixa no Código de Defesa do Consumidor, a emenda 17, e você teria, no caso, se o Ministério Público determinar, por mais que algumas pessoas achem que o Ministério Público não determina, mas se o Ministério Público determinar, você terá direito ao ressarcimento em dobro, porque você pagou indevidamente por um serviço. É um serviço público, mas é uma prestação de serviço. Bom, pessoal, e por que eu falo da deficiência da limpeza pública? Estão cobrando sobre limpeza pública? Estão cobrando a taxa de limpeza pública no nosso imposto de renda? Mas está aqui, ó, um escorpião foi encontrado hoje de manhã. Hoje de manhã, o morador nos enviou essa foto. Nós estávamos finalizando a pauta do Jornal ACN e recebemos hoje de manhã essa foto aqui, que o morador tirou, na sua sala. O escorpião estava dentro de sua sala. E sabe onde fica? Na Avenida Cristino Manuel de Miranda. Avenida Cristino Manuel de Miranda, esse morador encontrou este escorpião, nos enviou a imagem, ou seja, escorpião, ele se abriga na sujeira. O morador falou que não tem entulho na casa dele. Não tem entulho na casa dele. Não tem móveis velhos, não tem telhas no seu terreno. É uma casa, na Avenida Cristino Manuel de Miranda. Não tem mato, nem jardim, pelo que o morador nos disse, tem na casa dele. Então, de onde está surgindo? Tudo leva a crer que está saindo do bueiro. Tem que colocar, então, ali aquelas peneiras feitas para ralos, essas coisas aí, aquele ralo também com tampinha, que de abre e fecha, tem que procurar fazer isso, porque esses escorpiões estão brotando de algum lugar. E se não é na casa dele, é de alguma outra casa, ou do logradouro público. E aí? Como é que fica? Bom, pessoal, ah, hoje tem novidade? É sério? Tem novidade aí? Ah, estão falando aqui no meu ponto. Ah, hum, o quê? Tem que assistir, o pessoal tem que assistir. É o pessoal que está lá da produção, lá de trás, né? Está falando aqui no meu ponto que você tem que assistir isso. Ah, o quê? Você está brincando. Feito em Hollywood? Em Hollywood? Estão falando aqui que fizeram a vinheta desse novo quadro lá em Hollywood. Com direito a efeitos especiais. E ator americano? Verdade? Tudo isso para o cidadão prestar atenção, ficar atento no que está acontecendo. Tá. Então, você vai soltar a vinheta aí? Então, tá bom. Solta a vinheta, produção. Pois bem, pessoal, é... Vocês se lembram disso aqui, ó? Vocês se lembram? É por isso que o nome do nosso novo quadro é o Prometi, Venci e Esqueci. Porque teve gente que prometeu nisso aqui, nesse caderninho, venceu as eleições e esqueceu as promessas. Né? Mas nós estamos aqui para relembrá-lo, inclusive com essa vinheta, produzida diretamente em Hollywood, com efeitos especiais e atores americanos, ator americano. Nossa, você está vendo aqui? Eu vou deixar esse link aqui em cima. Se você digitar esse link aqui no seu navegador, você vai cair lá no site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde os candidatos protocolaram na eleição, os então candidatos protocolaram na eleição, o seu plano de governo. Ou seja, o que está nesse livrinho, também está nesse link aqui, está publicado como plano de governo, lá no site do TRS. É o plano de governo oficial dos candidatos durante a eleição. Então vamos ver o que o atual prefeito, quando foi candidato, nos prometeu. Nós vamos destacar algumas propostas assim, uma proposta por dia. Né? Vamos destacar uma proposta por dia, aqui no nosso Jornal Ocene, para você olhar e relembrar, né? Essas maravilhosas propostas. Eu vou pegar aqui o documento, você vai ver agora aqui, que está lá nesse link, aqui de cima, está ali no link para você acessar. Se você duvida, vai lá, acessa, essa foi o candidato que mandou para o TRE esse plano de governo dele, e está até começando assim o plano de governo. Trabalhamos com honestidade e seriedade para tornarmos Porangaba uma cidade melhor para todos os porangabenses. Em nossa administração anterior, alcançamos muitas realizações. Porém, ainda temos muito a realizar por nossa gente. É com a mesma garra, dedicação, coragem e seriedade que pretendemos continuar trabalhando para dar mais dignidade, moradia, saúde, educação e qualidade de vida para todos os porangabenses. Junte-se a nós para continuarmos construindo uma Porangaba melhor para todos. Hoje eu vou destacar uma promessa dele, a primeira é a de desenvolvimento econômico e trabalho. Olha só o que foi prometido durante as eleições. Distrito industrial. Distrito industrial. Porangaba terá um distrito industrial segundo plano de governo até o fim do mandato. Está no plano de governo, então, é para concluir nesses quatro anos. Vamos lá. Distrito industrial. Expansão do distrito e atrativos para a instalação de novas indústrias. Então, estamos aqui com este quadro, esse novo quadro, esse novo quadro sempre será apresentado aqui no nosso Jornal ACN. Então, está aí a primeira promessa que nós temos que relembrar o cidadão. Foi prometido para você, porangabense, o distrito industrial aqui em Porangaba, com direito a várias indústrias, com expansão desse distrito, né? E com atrativos para a instalação de novas indústrias. Maravilha! Falando em emprego, quando o prefeito Luiz Lideraldo falou que Porangaba estaria entrando na era do progresso com o semáforo, a era do progresso estaria adentrando ao nosso município com a instalação do semáforo ali na Rua 4 de Junho, no cruzamento da 4 de Junho, com a Rua dos Tropeiros e a Estevam Maier. Nós não imaginávamos que realmente o progresso viria. Então, nós vamos finalizando o nosso Jornal ACN, apresentando estas imagens, né, que retratam que agora em Porangaba, se você está desempregado, o semáforo agora se tornou a sua nova fonte de renda. É possível ter a sua fonte de renda com o semáforo do progresso em Porangaba. A gente finaliza mostrando estas imagens para você. Um forte abraço e até sexta-feira, se Deus quiser. E vamos ver o progresso. E vamos ver o progresso.